Quero mandar um abraço para o meu colega de profissão, radialista, jornalista, o Nerivaldo. Nerivaldo que eu conhecia aí da região de Tobias Barreto, Itapicuru, na Bahia. Tobias Barreto aqui na região centro-sul de Sergipe, que sempre foi um colaborador nosso. E agora, nessa nova etapa, parabéns Nerivaldo. Um grande abraço do Ricardo Marques e de todos nós que fazemos aqui o Balanço Geral na TV Atalaia. Fica com Deus. Fica com Deus.